3, 2, 1, já! Aê! Ok, agora eu tenho que falar com o capitão. Boa tarde, soldado! Boa tarde, coronel! Mate todos os robôs e a cidade ficará protegida, ok? Ok, coronel! Ok, agora é só mirar. Toma! Toma, 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 toma! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou criar um jogo. E é isso mesmo, você não escutou errado. Eu vou criar um jogo. Daí vocês devem estar se perguntando. Ai, Guilherme, mas como é que você vai criar um jogo? Como é que você consegue ter esses equipamentos? Calma, calma, calma. Não é um jogo que, tio, você é pena no... Sabe, quando você vai comprar um jogo, um jogo. Daí vem, ela embala, né? Esse tipo de jogo. Eu falo um jogo que você abaixa na Play Store. Mas aqui no caso é um jogo feito de dentro do jogo. Na verdade é um aplicativo. E bom, já vai deixando seu like, se inscrever no canal, ativando a sininho de notificações para receber todos os vídeos novos. E comenta se você quer mais vídeos desse tipo de jogo. E bom, eu não vou fazer um tutorial, sabe, de como criar tudo certinho. Porque aqui no meu objetivo desse vídeo é criar um jogo. E não fazer um tutorial, mas... Se vocês quiserem, comentem se vocês querem um tutorial. Mas eu acho que não vai ser necessário, porque vocês vão ver eu mesmo jogo... Eu mesmo jogar. E o nome do jogo é... Na verdade eu não sei. Eu acho que é Istruque, alguma coisa assim. Eu não sei falar o nome do jogo. Mas está aparecendo aí na tela bem grandel para você escrever na Play Store. E pode estar lá com... É de graça, tá? Não tem que pagar nada. E bom, a primeira coisa que eu vou fazer é a primeira vez que eu estou jogando, basicamente. Então eu não sei de nada, basicamente. Mas eu sei de algumas coisas. Ai meu Deus, o que eu fiz aqui no meu quarto? Tá vendo, pessoal? É complicado. Eu não sei nem o que eu estou fazendo. Estou fazendo um morro. O que está acontecendo? Pera, 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 pera. Tenha calma. Ok. Eu vou deixar a grama nessa cor verde. Pode ser essa. Ou tem o mar também. Tem esse tipo de terra. Esse aqui é legal também. Eu tive uma ideia. Mas eu não sei se essa ideia vai funcionar. Tem lava. Nossa, esse bloco é da hora. Mas eu vou usar, no caso, esse daqui. Ok, agora deixa eu só conferir uma coisa aqui. Tem como pôr água. Espera, espera, espera. Olha, pessoal. Eu não sei, basicamente, como jogar direito. Então... Ah, entendi. Não, mas eu não quero isso. Também não quero isso. As nuvens podem estar assim. Não, eu quero chuva. Eu quero pássaros. Não, daí vai ficar muito chato, sabe? Eu vou... Som de fundo de cidade? Ah, vai ser nenhum mesmo. Ahn... Deixa eu ver. Não, espera. Monstros, prado, mar, espaços, trundestorm, jardim estrangeiro. No caso, eu vou deixar sem... É... Som de fundo mesmo. Ok, agora bora começar... Bora começar aqui a clicar para nem sair. Pera, pessoal. Olha, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Então, vocês podem ver que eu não sou muito bom assim, vamos dizer. E, bom, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é ver um personagem. Não, não sou eu que vou ter que criar o personagem. Até porque seria um pouco difícil. Então, vocês podem vir aqui em xerxes, que são os personagens, no caso, né? Eu não sei falar muito bem. Mas, bom, aqui tem todos os personagens que existem no jogo. E, no caso, eu vou pegar... Deixa eu ver... Eu... Primeiro, eu tenho que ter uma ideia do jogo. Que jogo que eu posso fazer? Eu posso fazer um jogo de guerra? Eu posso fazer que tipo de jogo? Já sei, eu vou fazer um jogo de guerra que vai ter esse personagem, esse personagem. Que, no caso, não vai ser eu, mas sim os meus inimigos. Então, é bom eu tirar esses daqui, porque esses daqui não vão ser meus inimigos. E sim, esses robôs com... Na verdade, só esses robôs aqui. E, agora, eu vou ver no meu personagens. No caso, aquele ali era, né? Outros personagens. E, agora... Olha, pessoal, como eu já disse, eu não sei jogar isso. Bom, se tiver algum barulho de fundo, não liguem, ok? Personagens. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pode ser... O meu personagem vai ser... Mano, tem muitos personagens. Nem dá pra escolher, escolher esse aqui. Ok, e esse daqui vai ser meu amigo. E esse daqui vai ser o sniper, no caso, né? E esse aqui vai ser o oficial. Não, eu vou ser um soldado humano... Ah, depois eu explico a história, tá, pessoal? Que eu tô meio enrolado aqui. E agora eu vou pegar isso daqui. Na verdade, esse daqui não. Ah, vai esse aqui mesmo. Olha, pessoal, eu tô muito confuso, mano. O que tá acontecendo? Ok, eu vou colocar os elementos, que são os personagens. Agora eu preciso de alguém pra... Por dentro da história, sabe? Explicar a história. Então vai ser... Eu vou vir aqui na parte de heróis. E quem vai me explicar a história vai ser o... Esse soldado aqui, ó. Esse cara que vai me explicar o que eu tenho que fazer. Agora, o que que eu preciso? No caso, eu preciso de... Deixa eu ver o que que é isso aqui. Mano, eu tô muito confuso, cara. Tá, aparentemente isso aqui é coisa de terror, né? Então, acho que não vai ser, no caso, o que eu preciso. Apesar que não, não é coisa de terror, não. Ó, eu vou pegar essa fumaça, esses canos, esse cano aqui. Então eu vou pegar isso, eu vou pegar isso, eu vou pegar isso. Deixa eu ver o que mais que eu posso pegar aqui. Ó, isso aqui vai ser interessante. Isso aqui... Isso aqui fica muito da hora. E esse cano, uma espécie de cano aqui também. Isso aqui também vai ser útil. Deixa eu ver o que mais. Não, isso não. Isso daqui vai ser útil também. E mais uma coisa. Isso daqui. E, mano, eu adicionei muitos elementos. Então, agora a gente já pode começar a criar o nosso jogo, que é o nosso objetivo. Ok, então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa espécie de cano bem grandão aqui, ó. Bem grandona aqui, ó. Eu vou aumentar... Tá pra mim, sabe? Deixar um pouco melhor. Eu vou aumentar o tamanho dela. Na verdade, eu vou deixar ela assim. Agora eu posso virar ela, mas no caso eu vou deixar ela assim. Agora o que que eu preciso fazer? Agora eu vou pegar essa fumaça. Eu vou aumentar ela. Aumentar ela. Pera aí que eu tô descobrindo como é que funciona aqui no caso. É... Deixa eu ver... Vou aumentar ela. Vai ficar assim. Agora é só eu virar ela. Aumentar. Também tem que deixar mais fumaça pra lá. E mais fumaça pra cá. Ok, agora que eu já tenho isso, eu vou pôr uma lixeira bem grande aqui. Outra lixeira pra cá. E em breve eu vou mudar esse chão aqui. Que tá... Mano, tá muito estranho isso. Porque não combina, sabe? Então eu vou ter que invadir uma fábrica. E nessa fábrica vão ter aqueles robôs que vocês viram. Então é por isso que tem essa espécie de cano aqui, vamos dizer assim. E tem algumas coisas da cidade, como uma barra quente, cachorro quente. É... Isso aqui também vai ser útil, sabe? Tipo, ele lê assim. Daí ele vê. Nossa, mano. Tomara que o jogo fique legal. Ahn... Ahn... Muito obrigado, mas o jogo tá perguntando se eu não quero me tornar membro aqui do jogo. Mas, por enquanto, eu não queria ir nem o primeiro jogo. Então, afinal, nem tem como fazer isso. Ahn... Eu vou pôr uma... Uma... É, pode ser também, né? Uma pista assim, ó. Daí fica bem legalzinho aqui pro nosso jogo. Eu vou aumentar ela. Opa! Opa! O que que eu fiz aqui, meu Deus? É... Não tem como aumentar ela. Ai, meu Deus! Ok, agora eu vou colocar esse caninho, esse cano aqui. É como se fosse uma cidade destruída. Então, ela não vai ser bem arrumada, né, pessoal? Claro. Pessoal, espero um barulho de fundo, hein? Um... De... Algum barulho de fundo aí. Me desculpem. Porque tem alguma coisa batendo aqui na rua. Eu não tô entendendo mais nada. Mas, enfim. Deixa eu colocar aqui isso aqui pra cá. E agora, por fim, a praca da cidade. Que eu vou virar pra cá. Isso mesmo. Eu vou deixar uma pracona ali da cidade. Agora, deixa eu pôr mais pra cá. E agora eu vou pôr o oficial aqui, ó. Nessa área. Deixa eu aumentar ele, que ele tá muito pequenininho. Ahn... E eu vou... Deixa eu clicar nele aqui. Deixa eu ver um negócio. Ahn... Não. Não, é isso. Entrando de novo. Eu acho que eu tenho que clicar em algum lugar por aqui. Não, é aqui. Ahn... Vida adicionais, não. Pessoal tá muito confuso, pera. Não direito. Ahn... Na verdade, eu só quero que ele fique segurando nada mesmo. Sabe? Ok. Olha, tem um jeito de fazer o personagem falar. Mas eu não tô achando, pessoal. Olha, eu vou deixar... Eu vou tirar ele. Eu vou tirar ele. Agora eu vou tirar ele. Agora, o meu personagem principal vai ser... Esse daqui, ó. Esse daqui vai ser o meu personagem. Daí eu vou ter um amigo que ele vai tá aqui, ó. Exatamente aqui. Então, deixa eu aumentar ele. Virar ele. Deixar ele um pouquinho menor, tá? Porque ele não pode ficar tão grande. Agora eu vou colocar a fumaça aqui, ó. Também. Deixa eu subir um pouco. Sobe mais um pouco. Mais um pouco aí. Ok, agora eu tenho que colocar mais um desses canos aqui. Porque daí realmente vai aparecer uma fábrica. E bom, agora... E aí E aí E aí Agora, depois dessa time lapse, eu vou falar aqui o que o oficial vai falar. Então ele vai falar assim, boa tarde soldado, ok, boa tarde soldado, daí eu vou falar boa tarde coronel, daí ele vai falar assim, mate todos os robôs. E a cidade ficará, opa, ficará protegida, pronto, protegida, ok? Ok, coronel, é isso aí pessoal, então aqui por aqui acabam as falas, então depois vocês vão ver que vai ficar bem legal isso. E agora deixa eu colocar alguns parceiros aqui, porque senão vai ficar impossível, não é só eu, pra acabar com os robôs. Então, ok, agora o que que eu tenho que fazer? Agora eu só tenho que colocar os meus inimigos. Então um inimigo aqui, outro inimigo aqui e outro inimigo aqui. Então, eu sou da tropa azul, que é do bem, e eles são da tropa vermelha, que no caso é a do mal. E mano, vai ter espalhados muitos robôs, na verdade, um, dois, três, quatro, cinco robôs. Tá, porque esse aqui é um teste, eu não tenho certeza, ou não. Eu vou deixar sete soldados, então vamos ver, um, dois, três, quatro, cinco. Ok, eu vou colocar mais um desse. E mais outro desse, bem aqui. E prontinho, está quase pronto o nosso jogo. Agora, o que que eu tenho que fazer? É... Eu fiz alguma coisa errada por aqui. Ah, tá, é... Meu Deus, eu cliquei no boneco aqui pra ele ficar menor, não? Tá louco? O soldado não pode ficar menor, não? Tá... Oxi. Ok, agora o que que eu tenho que fazer? Agora eu vou voltar. E eu vou deixar o céu como tudo, sabe, nubrado, né? Porque tá no meio de uma guerra. Então, eu também vou deixar a tempestade, eu acho. Não, não sei se eu deixo a tempestade. Eu vou deixar... Nevando vai ser uma boa, Nevando vai ser uma boa. O som de fundo vai ser... Neve mesmo. Não, é desde uma cidade. E... Bom, agora eu vou vir aqui e eu vou deixar isso aqui tudo, sabe, uma coisa ó... De gelo mesmo, sabe? Ah, água não, né? Gelo. Ah, não esse tipo de gelo. Ah, vai esse daqui mesmo. E, mano, o nosso jogo já tá incrível, mano. Agora eu vou testar ele e depois eu vou testar ele só que com som, tá? Então, é só eu clicar aqui. E quando eu clicar em jogar, vai aparecer. Então, 3, 2, 1, testando o jogo em 3... 3, 2, não, papapapá, pera, 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 pera. Antes disso, eu tenho que ter segurança de uma coisa. E o que que vai ser? Quando eu começar o jogo, aparentemente, aqueles soldados vão ter que me atacar, né? Mas eu preciso de alguma coisa pra me vencer eles. Então, o que que eu tenho que fazer? O meu objetivo vai ser... Deixa eu ver... Hum... Vai ser pegar esse celular, isso mesmo. Porque com esse celular eu vou conseguir garantir uma segurança, ok? Então, eu vou colocar o celular bem em cima desse cano aqui, ó. Na verdade, eu vou deixar ele aqui, ó. Ele aqui... Isso, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui. Vai ficar show! E também vai ter outro celular que vai estar bem aqui. E agora sim eu posso começar o jogo. Então, vamos testar ele em 3, 2, 1, já! Aê! Ok, agora eu tenho que falar com o capitão. Boa tarde, soldado. Boa tarde, coronel. Mate todos os robôs e a cidade ficará protegida, ok? Ok, coronel. Ok, agora... É só mirar. E toma! Toma, 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 toma! Atira, atira! Meu Deus do céu, acho que acabou a minha munição. Ou não? Matei um! Ô, carinha, você pode me ajudar, você, por favor? Eu não programei eles pra... Ah, tá. Vai, vai, vai. Mano, mas mano, é muito incrível. Olha esse... Idiota! Toma essa, seu robô feio! Seu robô bobo! Seu robô chato! Toma essa! Meu Deus do céu, esse robô é muito forte. Ai, meu Deus, já tem outro lá atrás. Mas eu não tô entendendo, o robô, ele não me ataca. Eu não tô entendendo, porque por enquanto tá bem fácil. Olha, eu vou voltar de novo aqui pra mim criar. E agora eu vou tirar esses soldados aqui, porque, mano, eles têm que me ajudar. Poder já tá aqui... Não, não, não é isso que eu tenho que ver. Aqui? Não... Não é isso também. Espera, aqui. Eu tenho que colocar ele pra ficar em um lugar nosso mover. Não! Ahn... Segue defender o jogador, percorre pelo lado também, normalmente, sem for de inimigos. Eu quero que ele me siga e me ajuda, né, por ele. Eu quero que ele me ajude. Ahn... E isso vai funcionar com todos eles, né? Porque, afinal, eles têm que me ajudar e não ficar parado lá no meio do nada. Ai, meu Deus do céu, esses soldados... Mano, esses soldados eu achei muito estranho, porque eles não me ajudaram. Mas, mano, o que que eu vi? Os robôs, eles estão... Eles estão atacando, né? Mas, eles têm que ter um comportamento que deixe eles mais fortes, sabe? Eu não sei explicar isso. Ah, quer saber? Eu vou deixar do jeito que tá. Então, 3, 2, 1, já! De novo o jogo. Ok, eu vou falar de novo com o capitão, mas vai. E agora, o que que a gente tem que fazer? Matem os robôs agora! Toma! Toma, seu robô! Opa, pa, 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 pa. Desculpa, pessoal, essa é a última vez, é sério, sério. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse meu personagem, eu vou colocar em primeira pessoa, porque eu acho que o primeira pessoa é muito irado. Agora sim, 3, 2, 1, já! Olha isso, mano. Esse jogo tá muito lindo, mano. Meu Deus do céu. E tá, tá, tá até que legal, né? O mapa. Ô, o coronel, aí. E eu tô... Sai daqui. Agora vocês vão ter que me ajudar. Toma essa, seu robô! Toma! Eu vou pegar esse celular sim. Você não pode fazer nada. Toma essa! Cadê os meus amigos? Me ajudem, por favor! Toma essa, seu robô chato! Tá, mano, mas até agora eu não vi nenhum robô me atacar. O cara me ataque, me ataque, por favor. Por favor, mano! Não, quem é que pede pra um robô te atacar, né? Só eu mesmo. Ok, o primeiro celular já tá ali, então, headshot, headshot... Mano, eu tô tendo só headshot. Olha isso aqui, mano, tá incrível. Não, não, mas agora é sério, não, agora é sério. Eu quero ver um robô me atacando. Peguei o primeiro celular! Ok, agora eu só tenho que pegar outro celular. Aí, ô, maninho, você pode me ajudar? Eu vou levar um golpe aqui de um robô. Quer ver? Toma essa, robô, me ataca pra me ver. Vai, robô, me ataca. Ai, meu Deus do céu! Tá, ele é forte. Ele é forte. Esse robô é forte. Tá ajudando! Vai! Vamos nessa, amigão! A gente consegue! Toma, seu robô chato! Tan, 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 tan. Mata ele, por favor! Eu vou pegar o celular. Conseguimos! Agora é só pegar o celular. Agora é só pegar o celular. Desculpa, pessoal. 3, 2, 1... Vencemos! Bom, pessoal, ficando por aqui com esse vídeo. Esse vídeo já ficou muito longo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica com Deus! Espero que vocês tenham gostado desse jogo, né? Fica com Deus e até mais! E comenta se vocês querem mais vídeos desse tipo. Fui! Fica com Deus e fui! Fui! Fui!